Olá meninas, vamos aprender a fazer a bicicletinha, essa bicicletinha aqui Tá ok, vamos por materiais Vamos precisar de tesoura, estilete, cola instantânea Três CDs, tinta de tecido da cor que vocês preferirem, um pincel, uma serra, uma cestinha E um pedacinho de madeira Romanos capítulo 11 verso 33 diz assim Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? No mundo em que vivemos, fomos ensinados e condicionados a querermos sempre mais e mais O consumismo é o Deus desse século E essa postura, muitas vezes, é defendida pelos próprios cristãos como uma coisa boa Como se a prosperidade fosse uma recompensa por um trabalho bem feito Bem, a Bíblia diz que o justo comerá do seu fruto Mas também diz que o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males As maiores guerras que aconteceram na terra, em resumo, foram por causa de dinheiro Ou pelo poder que o dinheiro traz Prosperidade tem um significado diferente para Deus Prosperidade é simplesmente a ausência de necessidades E quando alguém tem mais do que o necessário Deus está o abençoando para que ele seja um abençoador Muitos procuram a Deus para se tornarem prósperos E acabam deixando de lado o próprio Deus A Bíblia nos deixa claro nessa passagem de Romanos Que a maior riqueza que temos é Deus Deus nos dá o dom da vida Ele nos dá a salvação Deus nos dá a terra como herança E nos deu Jesus, o seu único filho Deus sempre nos deu e nos dá o seu melhor Deveríamos ser mais gratos Parar de correr atrás do vento E das nossas próprias vaidades E começar a correr atrás de Deus O tempo que investimos no trabalho Correndo atrás do dinheiro Deveria ser o mesmo tempo investido No nosso relacionamento com o Pai Não para ganhar nada Porque Deus já nos deu tudo Mas pelo simples prazer De ter a companhia do Rei do Universo Vamos colocar nosso foco Naquilo que é essencial No que é eterno Vamos colocar nosso foco em Deus Pois Ele é a nossa maior riqueza E nossa prosperidade está em conhecê-lo Eu quero orar por você Deus, obrigado pela sua palavra Nos perdoe por corrermos atrás do vento Por investirmos em futilidades e trivialidades E deixarmos de lado aquilo que é essencial Deixarmos o Senhor de lado Nos mostre a riqueza que há Em quem o Senhor é Para que aquilo que o mundo considera como riqueza Esteja em segundo plano na nossa vida Hoje entendemos que o problema Não está em ser rico ou não O problema é o dinheiro ser prioridade na nossa vida E não o Senhor Colocamos nosso coração em Suas mãos Queremos ser mais parecidos com Jesus Nos ajude, Pai Eu oro em nome do Teu Filho Jesus Amém Compartilhe essa mensagem Ela pode transformar o dia de alguém Deixe o seu pedido de oração nos comentários Deus te abençoe Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira E esse foi mais um Minuto com Deus Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mudos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, um remédio Era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Porque um joelho ralado Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real Entender que ela mora no caminho E não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Porque um joelho ralado Porque um joelho ralado Porque um joelho ralado É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Era uma vez Era uma vez Dizendo um joelho ralado Porque um joelho ralado Dizendo um joelho ralado E quando crê nasłe Niçando outros ven эm E quando não consegui Rescrito Queora Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto